Música Sabe quando você tem alguém que admira por muito, muito tempo e tem uma vontade enorme de ficar juntinho? Essa mulher é você pra mim e você merece ser muito feliz eu sei que a sua vida é corrida que você às vezes diz que não tem tempo de ficar com ninguém mas realmente, quem sabe um dia e esse dia vai chegar e serei eu o cara que estará te esperando como sempre te esperei, meu bem Sabe, não tem problema hoje a gente não estar juntinho eu sei bem como é a vida eu sei bem que você tem medo de se relacionar eu sei bem que você já sofreu já passou por cada momento complicado e tem medo de se relacionar de ter algo sério mas olha, eu não tenho pressa não, eu vou sempre estar te esperando e me jogando pra cima de você porque você é aquela mulher que passa o tempo que passar não tem jeito quando eu olho pra você quando eu vejo você caramba você é a mulher que faz o meu coração bater forte assim acelerar mesmo caramba meu bem, você é uma mulher fantástica e eu não tenho dúvidas e eu não tenho dúvidas de que esse dia o grande dia vai chegar que eu vou poder ficar no escurinho com você assim, namorando coladinho contigo né nem que seja por uma noite apenas ou todas as noites ó tá vendo a proposta a proposta é boa a proposta é boa aliás sabe eu sempre te admirei muito, muito pra mim, sabe você pode ficar velhinha que eu vou te olhar do mesmo jeito com olhos de amor de admiração sabe eu sei muito bem que beleza acaba com o tempo mas é justamente aí que tá o x da questão meu bem você é linda olha é sério eu te acho gata demais mas vamos ser muito sinceros eu não olho só pra sua aparência não eu não vi só sua beleza quando eu te vi há muito tempo atrás não de jeito nenhum você é muito mais linda meu bem além da aparência você tem um coração enorme um jeitinho gostoso e isso não tem idade nunca morre jamais por isso que eu falo pra mim você pode ficar velhinha que eu vou te admirar do mesmo jeito que eu te admiro hoje muito mais aliás porque eu vou saber que eu vou ter realizado um sonho que é ter ficado com você te admiro mas veja bem ficar apenas é uma palavra tão vazia não é hoje em dia porque por mais que você imagine assim ah ele tá querendo algo muito sério e eu não estou pronta pra algo sério você tá certa porque eu tô aqui esperando o momento de ficarmos prontos um para o outro não tem problema eu espero e sempre vou esperar por você porque você vale muito a pena vale muito a pena vale cada mensagem de carinho de afeto de sabe de desejo eu eu sinto um desejo tão grande por você é sério só que não é só isso não é você é como se fosse aquela aquele primeiro amor sabe quando a gente é criança e apaixona por alguém fica ali encantado e sei lá vontade de escrever cartinhas e mais cartinhas de amor pois é você é essa mulher pra mim você é duvida disso duvida que eu sou capaz de escrever cartinhas pra você e deixar de madrugada no seu portão pra quando você sair pra trabalhar receber essa surpresa ficar assim nossa quem fez isso quem foi quem será que escreveu uma cartinha de amor pra mim de admiração e deixou no meu portão hein pois é eu sou esse cara eu sou o tipo de cara que realmente passa numa rua qualquer faz uma viagem vê uma flor no meio da estrada e pensa e pensa em você esse cara sou eu viu hum duvida disso eu sou capaz disso de fazer diferente sabe porque eu não quero só usar você sentir prazer com você quero muito mais que isso eu quero ver você bem feliz eu quero ver você realizada além do que você já se realizou eu quero ver você crescendo cada vez mais em simpatia carinho carisma você é tão carismática sabe nega você tem um tudo de tão mais bonito que eu admiro eu sou um fã seu de um jeito que eu não sei sabe eu só achei que você merecia ouvir cada palavrinha que eu falo aqui pra você e olha eu só falei verdades até agora mas é sério tudo que eu quero é uma chance de poder tá do seu lado sei lá porque daí vier sabe sem medo de errar às vezes você pode sim é direito seu sentir medo mas também é um direito meu poxa querer ter alguém como você do meu lado porque é como eu te falei você é aquele amor de infância sei lá mesmo eu não tendo te conhecido quando você era novinha uma menininha mas pra mim você sempre vai ser aquela mulher que eu olho com olhos de admiração pode ter certeza disso é você que eu quero é você que eu espero eu espero o tempo que for necessário mas tomara que não seja tanto tempo assim viu porque ai ai eu poxa vida chegou é sério quando eu vejo você eu sabe quando você passa em frente o trabalho pra ver se pelo menos enxerga um pouquinho se dá troca um olhar e tudo cara eu acho isso tão gostoso eu admiro tanto você e eu fico passando perto assim várias e várias vezes pra ver se eu consigo chamar sua atenção porque você é linda caramba ou mulher perfeita é sério pra mim você é perfeita não importa eu sei que né enfim mas a vontade de dormir abraçadinho com você é tão grande vontade de sentar no sofá com você e comer um tiragosto enquanto a gente assiste um programa de tv é tão grande a vontade de viver isso sabe e tudo quando eu quando eu penso em algo bom pra mim eu quero incluir você claro que eu não vou fazer isso à força na marra não mas eu vou sonhar com você sempre é isso que o meu coração sabe deseja eu sou vergonhoso eu não sei falar direito mas quando eu penso em você a vontade é só de me jogar pra cima de você e te pegar no colo e enfim cara como eu te amo como eu te admiro eu vou falar que amo não porque daqui a pouco eu não quero jamais correr com você mas eu quero fazer você sorrir é você rir das minhas bobagens das minhas palhaçadas mas saiba que cada palavrinha desta mensagem não é nenhuma brincadeira não é tudo sério o que eu sinto por você e é de muito tempo você sabe disso não sabe é de longa data que eu te admiro ó faz tempo faz tempo que eu ah que mais dizer né depois de toda essa mensagem é longa mas eu acho que eu posso dizer pra você que eu te admiro muito que realmente eu tenho uma vontade de te ver de te encontrar de estar sabe aquele beijo gostoso aquele beijo nó vou te contar um negócio viu oh delícia você é tudo de bom você é toda deliciosa você é saborosa um doce de mulher um pecado você é o meu pecado mais doce e realmente eu estarei sempre aqui sabe me jogando pra cima de você te esperando e sei que esse dia vai chegar custe o tempo que custar eu estarei sempre coladinho em você mesmo de longe mas com a vontade de trazer você pra pertinho de mim enorme o seu amor pra mim é como um medicamento porque eu sou louco meu bem e preciso de tratamento sou louco de amor por você e o remédio pra essa minha loucura é uma dose diária do seu carinho dos seus beijos do nosso desejo você é tudo na minha vida e eu quero ficar velhinho do seu lado e vou esperar o tempo que necessário for pois o amor é paciente o amor é bondoso o amor não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura interesses ah o amor não guarda rancor mas o amor é suave como favos de mel doces pra alma e a você entenda de uma vez por todas que você é a dona do meu coração e eu sou seu eterno admirador eu sei que você também me admira fala a verdade vai confessa confessa que você gosta de mim vai confessa não vai te arrancar pedaço nenhum um beijo gostoso desse cara que acredita que de repente tudo vai dar certo tudo vai acontecer de bom pra mim e pra você e não vai ser sorte nem acaso não tudo será no tempo de Deus eu estou aqui pra cuidar de você meu bebê um beijo gostoso desse cara loucamente doido por você olha eu sou louco sim doido e você é o remédio pra minha loucura um beijo gostoso nega um beijo gostoso daqueles beijos doer a mandíbula sabe a boca assim aquele beijo bem ô delícia fica aí com todo meu carinho tá bom com todo o carinho desse cara que tem uma admiração por você tão grande porque você é a mulher que faz os meus olhos brilharem e eu sou louco por você e não só sou louco por você mas quero viver mil e uma loucuras ao seu lado mil e uma loucura mil e uma loucura mil e uma loucura e não só um